E olá, humanos! Como estão vocês? Queriam Borderlands de novo, será, Pumis? Eu acho que sim, né? Então, tem a galera que tá pedindo bastante, então a gente resolveu trazer de novo aqui. E a missão aí, que se você não lembra, no último episódio, né, você pode clicar no i aí pra ver o episódio anterior. A gente chegou até aqui, a gente matou os irmãos Blim Blim, e agora a gente tem que continuar nosso caminho pra cidade, que é destruindo o portão com o robôzinho da frente. Bora, que ele tá desesperado. Felizão demais. Feliz. Opa, os inimigos! Opa, os inimigos chegaram. Toma, 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 toma. Granada. Joga também. Ah, minha granada é de impacto, isso é bom. Ah, ele levou em mim também. Isso, toma, cara. Crítico na cabeça. O Neon falou que eu tô acertando nos tiros, mas é que o Borderlands, ele é diferente dos outros FPS, ele tem uma margem de erro. Se você atirar mais ou menos perto, tu acerta, então, tipo por isso que eu tô apresentando tão bom. Nossa, eu tenho um lugar pra você no meu sangue. Não, eu caí aqui, mas eu acho que eu consigo recuperar. É? É, porque tem uns carinha bem de boa, de matar, matei. Cachou. Deixa eu ver o que é isso aqui, uma pistola ruim. É, bem ruim. Ai, senhor. Achei que tinha mais nenhuma criança ali. É, a criança ali é... Criança do mal. Granada, não tem. Eu tenho. Mas não deu nada. Ele tá jogando na gente, olha que sacanagem. Explodindo. Aqui, agora. Recuperei vida, porque eu matei. É, cara, quem é que... Ah, é especial. Fenético, fenético, fenético. Ai, ai, mas... Mais, mais, matou? Acabou? Não, né? Acabou. Acabou. Chega de amigo. É, eu usei basicamente pra poder recuperar vida, porque caso você não saiba, quando eu mato alguém eu recupero vida na hora. Ah, mas uma coisa que a gente esquece de botar são as medalhinhas, né? Ah, é verdade. Créditos. Submeter código aqui. Vamos lá. O que é que eu quero? Precisão de arma, tanto faz, não quero. Chance de efeito elemental, danos de granada, danos de granada. Mais. Ah, danos de tiro certeiro. Deu. Acabou. É só isso que eu tinha. Vamos lá. Você tinha algum também, Pampsy? Pode ser a velocidade de recarga, tá bom. Tenho só um só. A velocidade de recarga, bom. Estou sem munição para minha segunda arma. Eu não peguei já. Show. Opa, tremou. O que que é isso? Ixi. As pessoas extraindo minérios? Prepara. Estou descendo. Então, olha, vamos prestar atenção que o cara está dizendo aí. O que explica por que seus meninos estão atingindo a merda. Pera aí, tá bom, galera? Calma! Ok! Ah, beleza. Vou calar a boca então. Então, parece que nosso amigo Claptrack está apanhando dos caras. Já tem uma galerinha lá apanhando. O cara está apanhando dos passarinhos lá. Está vendo? Estou vendo, estou vendo. Onde está fazendo passarinho? Ele é um nicho. Acerta lá no barril. Estou tentando matar os caras, sei que não é certo. Critical, 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 critical. Aê. Olha o passarinho. Ai, não estava nem brincando. Ai, criança. Passarinho, para de me bater. Sai, não tem nada a ver com isso. Morreu. Tem mais, passarinho? Espera aí, não. Ai, perdão. Tu gritou. O que que eu estou gritando? Ah, na água congelada. Tu pulou na água. Ai, mas está tudo bem. Eu não estou sentindo nada, não. Ela está muito... Muito revoltada. Baú, vamos pegar todas as coisas. Missão. Tá, agora a gente tem que encontrar o Claptrack. Provavelmente ele está sofrendo danos, está sendo chutado. Claptrack tem um novo amigo, hein? Eu tenho que dizer, eu esqueci o pequeno ronco de tronco. O sucesso que ele fez quando ele colocou no fogo, traz uma dor para meus olhos. Tadinho, gente. Não tem granada, não. Acabou. Ai, joga o machado em mim, não? Seu louco. Eu estou atirando nos caras. Minha pistola de mira telescópica aqui. Ah, foi jogar o machado, não deu muito certo, hein, querido. Opa, recuperei minha granadinha. Toma, toma. Toma, toma a crítica. Falhou a granada, né? Que pena. Muito bom, muito bom. Então vamos continuar para lá, acho. Tem itens aí bons, Bambis. Tem dinheiro. Munição, dinheiro. É, munição e dinheiro só. É bom, mas, né? É, está valendo já. Então, cadê o Claptrack? A gente tem que salvar ele aí, Bambis. Ele está apanhando de graça no momento. Cadê ele? Não estou achando. Aqui tem mais dinheiro. Ai, perdão. Morre. Boa. Nossa, isso foi boa. Nem na hora que os caras estão passando. Foi na hora certa. Cadê ela aí? Isso, tira, tira. Essa arma é legal que cada vez que eu atiro, aumenta a minha precisão. Sim, é verdade. Porque antes ela treme pra caramba. Mas aí, se eu manter o ritmo do tiro... Ai, ele está me sacaneando aí. Ó, aqui ela está tremendo, ó. Ó, aqui ela está tremendo, ó. Não, não, não. Não, não. Nossa senhora. Explodiu a cabeça dele. Explodiu a cabeça dele. Ai, desgraçado. Morreu? Todo mundo? Não. Quem falta? Está lá longe, ó. Desgraçado lá. Sumiu? Ali, ó. Está tomando nas costas. Ia atirar e ele sumiu. Você tá tirando com uma escopeta? Não. Por quê? Parece. Continuamos. É porque eu tô escutando os barulhos de escopeta. Não sou eu, não. Ai, criança. Ah, é a criança tirando com escopeta na gente. Que hora é isso? Ai! Sentiu um negócio que me mordei. Não dá nada! Crítico. Morreu. Que delícia dar uns tiros assim na cabeça. Bonito, né? Aqui o Capitão Flint de novo. Perguntando se alguém viu minha unidade Claptrack. Morre, cara. Morre logo. Cadê? Cadê? Meu Deus. Você tá matando bem, né? Tá? Tá matando bem. Sim. Tem um símbolo de cifrão no mapa que acho que é pra gente vender coisa. Eu tô cheio das paradas e preciso vender. Então, vamo lá. Mas eu primeiro quero lutear, quero ganhar mais dinheiro. Com o som de Hedon cantando por sua vida, vai ser... Ahn... Dinheiro. Mais e mais. Ahn... Opa! Mal grande, vamo! Mal grande! Mal grande? Aham. Tem de bom aí. Tem um metrador e uma escopeta. Ahn... Eu não sei. Ah, pede aí. Só vender. É que eu não tenho lugar, eu tenho que pensar em uma pra pegar. Ahn... Isso. 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 Você é mais índio aqui na frente. Tu quer um metrador ou isso? Tu quer um escopeta? Pode ser... Tanto faz. Eu vou ver o que você acha melhor aí. Tá, peguei o metrador. Então peguei o escopeta pra ti. Então tá. Eu vou trocar essa pistola por... Cadê o metrador? Isso aqui. Que que é isso aqui? Você quer pistola também? Peguei... Peguei errado. Muito bem. Agora tem um metradorinha. Um fuzilzinho aqui. Tem mais inimigos aí. É a boa escopeta que tu pegou? Não sei. Pera aí. Vou testar. Teste. Teste. Nossa, esse fuzil mesmo. É. Parece bom. Só que eu tenho que ir lá perto. Nossa, esse fuzil aqui é mesmo. É, esse avetador aqui é bom se o cara tiver perto assim, ó. E nem assim é boa. Não. Você esquece esse metrador aqui? Esse aqui até que é bom. Frenetico, 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 frenetico. Vai. Acho que subiu o robozinho. Um fatio passou. 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 Mais, mais. Um fatio morreu. Acabou? Eu peguei a arma sem querer. Tá, tá lá em cima a venda, mas tá aqui embaixo. Poxa. Nossa, eu tô cheio de arma. Continua com essa minha aminha aí. Eu achei melhor. Eu gosto dessa pistolinha amarela. Nossa, mais coletes bolados. Vamos. Amaduras boladas. Eu vou jogar fora essas pistolinhas branca aqui, que ninguém quer essas pistolinhas brancas. E vou pegar um escudo bolado aqui. E tem um... Nossa, tem mais escudo bolado ali. Teus arminha meio ruim. Cadê os escudos aqui? Cadê os escudos aqui? Pronto. Acabou? Pronto. Agora eu tenho 181 de escudo. Tô louco. Pegasse um escudo ali que tinha na porta aqui, vamos? Não. Tenho 146 aqui na porta, se tu quiseres. É, o teu é melhor? Eu acho que é melhor que o teu. Tu só tem 124? Ah, mas o teu é melhor? O meu é 181. Ah, sim. Continuamos, continuamos. A gente tem que encontrar o... Nossa, mas o Creptrack andou tão longe assim? Porra. Gosta de caminhar, hein? E vou ter que jogar algumas coisas fora. Ah, deixa eu até apertar M aqui, ó. Nossa, ele tá longe. É? É? Meu Deus. Ele andou pouquinho. Eu acho que carregaram ele, não entendo. Pô, tem mais gente aqui. Tô esperando você. Ixi. Estou indo. Olha o cara andando agachadinha na mucosa. Toma. 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 Veja! Eu vou jogar bomba! Boa! Ai, peguei em mim! Ah, a lojinha aqui! Show! Show! Tem uma loja aí? Tem! Vou testar essa aqui. Teste! Olha, bonita! Ela tem a mira mais ou menos no telescópio. É, diferentona! Tem uma armadura ali, a equipa mais ou menos boa não. Mais ou menos. É, mas o bom é vender a coisa. Vou vender isso, 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 vender isso. E pronto, agora tem bastante lugares... Bastante lugares limpos e dinheiro. Dinheiro. Vou vender tudo. É, vende! Não fica guardando nada não. Se é ruim, vende. Vendi, vendi... Pronto. Só botar o escudo melhorzinho aqui. Preciso ir atrás do claptrap. Vender também. Ó, um baú grande desses. Opa! O que tem aí? Duas metradoras. Ruim? Não sei dizer. Talvez seja. Talvez seja boa. Pega um aí pra ti. Eu vou me desfazer dessa pistola aqui pra eu equipar isso aqui pra testar. Ah, é aquela giratória. Tá, talvez seja boa. Vem pra cá. Vem pra cá. Calma, verde aqui. Opa! Então pega, pega nem que seja pra vender. É? É? Verde dá um bom dinheiro. Dei na loja de vez em quando a gente precisa comprar aqueles equipamentos com mega bolosa. Ó. Nossos brinquedos de tortura. Nossos brinquedos de tortura dele e ele vai deixar a gente vivos. Vai ser uma boa proposta, se você aí tá. Nossa, eu matei ele no ar, hein? Gente, do céu. Estou com medo. Ah, em cima, digaçado. Cadê os caminhos caíram? Ah, em cima, digaçado. Tá tudo lá em cima, não tão abaixo não. Sai, aparece aí, miserável. Ó. Toma crítico. Toma crítico. Toma crítico na cara. Mudou a cara, a cabeça dele. Cara, essa metradora aqui é gostosa de verdade. É? Gostei dessa metradora. Ai, joga nada em mim. Foge. Foge muito. Beleza, agora é hora do especial. Venha, genético. Fatio passou, Fatio passou. Ah, não alcanço vocês lá. E agora, como que eu faço pra matar vocês? Não tenho corpo. Agora ferrou, né? É. Não consegue ir lá em cima? Não. Matei mais um antes de morrer. Open your face! Dá pra subir mesmo? Eu não consegui. Sumi aqui. Eu não consegui. Vamos tentar recuperar. Vamos tentar voltar à vida. É melhor a pistolinha pra voltar à vida. Mais precisão. E aí, voltei a vida. Por que a gente não fazia parkour isso? Não! Não! Que violento que acabou de acontecer, Pumz! Os caras tão mais simples. Não, não. Pega aí. Eu tô tirando ele de mão já que eu me matei. Morreu? Fechou? Eu tô ouvindo o barulho do crapsack sendo judiado, mas... Você tem que me matar. Nós podemos falar isso agora, certo? Aqui! 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 Uh! Você vai me proteger, esquire! Eu vou me proteger! Segundo, minha mente é um pouco melhor! Eu sou um servo do Claptrap! Protegue-me, esquire! Eu vou proteger! Eu vou proteger! Eu vou proteger! A gente mata geral! É verdade, imagina só! Duas pessoas entrarem em uma base inimiga e ninguém consegue parar! O exército inteiro, ninguém consegue parar! É bom mesmo! Nossa, explodiu o barril ali na hora certa, eu acho! O que você acha? Toma na cara! Criança daqui! Ah! Ele está indo rápido! Conta-se! Não! Me dá para mais! Eu ainda é para mais de perto! Está indo rápido! O que você quer fazer? O que você tá fazendo aqui? Quer morrer não, criança? Você bugou? Então eu vou te apunhalar assim, ó. Apunhala das crianças. Aí tá escrito anão com um escopeta. Então viu, não é criança, é anão. É um anão. Durma com isso. É muito meio Mad Max. As coisas aqui são meio mutantes, assim. Lembra bem. Aqui uma pistolenga. Dinheiro. Quero itens, quero itens. Quero itens, quero itens. Coisa boa, né? Opa, granada. Boa? Não, uma granada e munição. Ah, que... Eu não posso subir as escadas. Oh, um crânio! Find o controle! Tá, não, pode subir a escada? Pô, cara, essas rodinhas, não serve isso? Decepção. Que decepção. Estourar o barrizão ali, vai que tem uma coisa boa, né? Geralmente tem o quê? Nada, né? Munição de pistola. Só. Tão atirando em mim, legal. Tão atirando em mim, legal. Isso, isso, patiou, passou. Patiou, passou. Meu Deus. Pega na frenesia. Patiou, passou. Patiou, passou. Nunca pariu a matança! Nunca! Nunca! Tão matando aqui todo mundo. Tão roubando aqui as coisas ou não? Ah, morri. Tão morrendo um pouquinho também, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo matar esse cara que conseguir. Bom, então eu voltei a vida. O que é que eu preciso fazer? Minha vida tá baixa. Eu preciso só ativar o especial, matar um carinha e minha vida, vixi. Ah lá, o carinha. Deixa eu matar. Mas eu não tenho o especial ainda. Uh, escudo. Uh, chá, bonita. Tá. Ficou do ruim. É que era verde, mas era ruim. Tá, agora a gente tem que subir mais pra puxar o elevador pro... Pro craprap, é isso mesmo? É uma hora. Tá. Tem uma seta vermelha pra cá. Opa, já tô vendo, já tô vendo alvos ali na frente. Já? Já. Meu Deus. Venha, Pamis, venha, Pamis. Tô aqui já. Então vamos matar aquele cara ali. Tá bom. Boa! Atirou no ácido, hein? Sim. Matou, matou. Tão matando. Tô morrendo. Tá vindo a galera aqui. Nem te conheço. Granada. Preciso achar alguém pra dar umas... umas calibradas. Não vou eu, cara. É um cara que é traí. Ah, olha só, cara. Que oportunidade boa. Pra pular em cima deles, assim. Pulando assim, ó. Nossa! Pula com o machado na cara dele. Vai, robô. Vai, robô. Vai, robô. Tem mais, tem mais, tem mais. Esqueci de você, perdão. Não tem mais? Não tem mais ninguém? Acabou o meu especial. Matei só dois, tá bom. Já enchei minha vida, tá bom. Tô atacando. Meu robô tá matando a minha lá, hein. Olha que não acabou. Meu especial acaba rapidão, né? Nossa, o cara tá caindo do que eu tava no banheiro. Ele tava com um problema. Sim. Aí ele foi pro banheiro. Aí, aí. Morri, morri. Poxa. Tem mais ninguém aí, não? Tem, tem, tem gente aqui. Já vou voltar a vida já. Droga, derrubou o meu kill. Ah, derrubou de novo. Derrubou duas vezes o meu kill. Ah, já era. Vou morrer. É muito bom, né, fazer. Vem me salvar, Pams. Tô longe, um pouquinho. Não, Pams, corre, Pams. Merda tempo, sim. Derrubou duas vezes o meu kill, cara. É que ela é muito bom, né? Desculpa. Por isso que o nome dele é robô. Né? Ele rouba as coisas. Uma lição. Dentro da privada, que nojo, não usa esse não. Não liga, não. Tem mais umas coisas aqui, ó. Ui, não usa não, Pams. Louco, hein. Vou pegar essa aqui que parece bonita. Uma escopeta mais ou menos. Eu acho que vou pegar essa escopeta no que sim. É essa aqui que vai ver. No que dá. Achei bonita ela. Tem duas escopetas. Ó. Aí, ó. Chablina. Ah, essa escopeta aí, o problema dela é que dá dois tiros e tu joga a arma fora, né? É meio ruim, né? Tudo bem. Depois eu vendo ela. É, sim. Não é boa. Eu jogo, eu jogo, né? Eu também. Tudo joga, né? Tudo joga, né? Tá, então. Vamos continuar ali. Ali, ali tá o elevadorzinho que eu preciso puxar o... Bora. ...Cleptrack. Tem mais um quadro aqui. Nada de Bob. Nossa, que tristeza. Difícil, Rita, né? Então, Bob, puxei o elevadorzinho. E muito bem, Claptrack está aqui em cima de volta. Agora a gente pode finalmente encontrar o Capitão Flint, que ele tava ameaçando o tempo todo esse Claptrack, mas isso vai ficar pro próximo episódio. Tudo isso porque ele não sabe sobre uma escada, né? Tudo isso porque ele não sabe sobre uma escada. Toda essa complicação foi por causa disso. Difícil, né? E se você quer ver a gente tentando enfrentar o Flint, aí deixa um comentário, deixa um like aí pra gente ver. Deixa um like, ajuda muito. E este vídeo exclusivamente a gente gravou ao vivo no Twitch, porém não tinha ninguém que estava assistindo a gente que tinha Borderlands. Então, se você tem Borderlands e quer jogar conosco, se inscreve no nosso canal de notificações que tá na descrição. Segue a gente no Twitch aí. Isso, segue a gente no Twitch, mas principalmente o canal de notificações pra você saber quando a gente tá ao vivo, pra poder gravar aqui com a gente, participar de um vídeo conosco. Então é isso, né, Pampson? É isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.